Essa mina é fogo poxa Eu tô de quarentena e ela acha que Tô aí pra ela Tô nem aí não Sinceramente eu já não entendo Por que que tu tá ficando sem medo Me sinto esleiva mas eu entendo Parece mentira mas eu te cumprindo Com que saída já motivo pra brigar Então para e pensa porque estás a vacilar Não há nenhum compromisso porque tá me controlar Não há nenhum compromisso porque tá me controlar No princípio foi legal mas agora deu O nosso amor esfriou e o culpado não fui eu Tu me humilhou quando eu era nada O nome que os dela não tava na placa Agora quer falar comigo na 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 Não sou o viado não me namaza por favor São tantos motivos que me fazem tá furioso contigo Parece que a gente não tem futuro então não vem comigo Tu ouviu as tuas amigas Tu ouviu as tuas amigas Essa mina é loca boy Não veio com stress e já não tô na fila A fila andou depressa meu bem A fila andou depressa meu bem S provide Selfie No, 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 s provide Yeah, 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 s provide Eu só queria falar contigo, tu é convencido e me agradecido Não tem problema não, eu tá longe, iria te mostrar como tô legal sem ti A nossa fita aqui já chegou ao fim Diz ela na placa, isso nem me importava Eu tava contigo, não é pela fama Eu tava curioso em saber quem era o Naga Parece que tu não entendeu Eu via meu Deus no teu Facebook Mas nem conheço, fiquei uma Hacker Book E aí 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 Mo, E aí Se vai, yeah, yeah, yeah Se vai, yeah Se vai, yeah Se vai, yeah, yeah